E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje um vídeo diferente, um vídeo de Kogama, um vídeo que eu nunca pensei que iria fazer, galera, sério. Mas assim, de tanto pandinho, pandinho feliz, meu amiguinho, e também o Laudelino ficarem me cobrando, falando não, você tem que jogar Kogama, você tem que trazer Kogama pro canal, que não sei o que. Porque aí eu resolvi visitar o mapa que o pandinho feliz fez, e eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês, tá? Eu não sei muito bem o que a gente tem que fazer aqui, só sei que eu nasci dentro desse cubículo aqui. Deixa eu ver aqui, vá pra outro time. Como assim? Vá pra outro time. Oxi. Como faz? Joga. Ah, deixa eu ler aqui. Só apertar ESC e clicar nas quatro cores. Tá aqui. Bele. Vou pra azul então. Eu acho que... Bom, acho que agora entrei no certo. Se possível, coloque em HD. H. Mas o pandinho me disse assim, e hipótese nenhuma, apertar o H, que buga tudo. Então, não apertem o H. Antes de começar a jogar, conheça os personagens da história. E você vai conhecendo a história com o decorrer do mapa. Bom jogo. Ok, vamos lá. Esse é você. Você é apaixonado pela Maria. Seu nome é Carlos. Tá bom, hoje eu vou ser Carlos. Esse é Ronaldo, irmão de Robson. Também é apaixonado pela Maria. Eita, pega-se. Essa é a Jurema, sua mãe. Ah, se falar em mãe. Feliz dia das mães para todas as mamães. Esse é Robson, irmão de Ronaldo. E ele é bem triste. Tadinho do Robson. Essa é a Maria. Um pouco ingênua. Filha do dono da usina. Essa é a Maria, que é a que os meninos estão todos curtindo lá e disputando, né? Bom, aqui temos a Milena, gótica, namorada de João. Esse é o João, o mais velho. Calmo e líder. E esse aqui? Esse é o instrutor Ricardo. Ele é quem vai apresentar a usina nuclear de Kogama City. Muito bem. Bora começar aqui. Pandinha feliz. Esse é o pandinha feliz. Ele é o dono do mapa. Ele que criou esse mapa aqui, muito bacana. Você, né? Ó. Deixa eu ver aqui. Ó não, já são meio dia. E estou atrasado para a excursão. A excursão está escrita errado, pandinha. Olha lá. Doze? Meio dia, hein? Meio dia. Vamos descer aqui. Ele está me chamando para descer. Filhos, seus amigos já estão aí. Oba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meus amigos. A Maria, o Robson, o João. Vamos. Milena também está aqui. Beleza? Marcamos aqui um checkpoint. Beleza. Então vamos para onde, pandinha? Vamos para onde? Vamos lá. Vamos seguir. Vamos. Hoje nós vamos fazer uma excursão, né? Então, bora lá. Vamos lá. O que temos aqui? Será que eu estou indo para o lugar certo? Deixa eu ver. Olha, os meus amigos já chegaram aqui, hein? A Milena, a Maria, o João, o tristinho aqui do Robson também. Está todo mundo triste aqui. Não sei por quê, mas tudo bem. Vamos lá. Isso aqui, ó, não pise. Então tá, né? Os amigos já estão aqui. Nossa, chegamos num castelo. Os amigos estão aqui, já, comigo. Como a gente vai entrar nesse castelo? Olha, olha, olha só o sonzinho. Chegamos aqui. Temos aqui duas portas. E aí, meu filho, como é que entra? Vamos lá. Entrando. Esse aqui é o Ricardo. Olá. Sou o Ricardo, seu instrutor. Espero que gostem da excursão. Agora se inscreveu certo excursão, pandinha. Muito bem. Olha, os meus amigos já chegaram aqui também. Está todo mundo olhando aqui, ó. Vamos ver aqui. Bem, pessoal. Essa é a sala 1, onde não ocorrem muitas coisas radioativas. Bem, nessa parte, eles pegam algumas pedras para depois triturá-las. Nossa, quanta gente na excursão, hein? Vamos ver o que o Robson está falando aqui. Espera aí. Vocês acham diamantes também? Aquilo verde é plutônio? Oxi. Ricardo, sim. Achamos diamantes. E sim, aquilo verde é plutônio. Perfeito. Vamos lá. Olha, chegamos aqui num lugar que tem dois caras. E aí, caras? Beleza com vocês? Vamos lá. Mais dois caras aqui. E aí, opa, hora boa, hora do almoço. Estou morrendo de fome, gente. Aqui parece ser o refeitório e eu estou bugada debaixo da mesa, né? Vamos ver o que a Milena está falando. Ah, é a Maria. Vamos lá. Por que o nome é lanche saudável, sendo que não tem nada saudável nela? Boa pergunta. Boa pergunta. Verdade. E o Ricardo falou aqui. Pessoal, esse é o refeitório onde trabalhadores lancham. Essa é a Jandice, a dona da nossa lanchonete. A Jandice. E o Robson está aqui. Bole. Milena, detesto bolos. Café, dois dólares. Dois reais, sei lá. E cadê a Jandice? Ah, está aqui escondidinha. Deixa eu falar com ela aqui um pouquinho. Se quiserem comprar algo, fique à vontade. Eu quero bole. Bole. Que legal, mas custa muito caro. Eu estou sem dinheiro. Estou muito pobre. Ok. Já vimos aqui a lanchonete aqui, né? O refeitório. Vamos seguindo? Bom, pelo jeito a gente tem que esperar o elevador descer. Vamos ver aqui. Olha lá, o elevador está descendo. Ok, subindo. Muito bem. Mais trabalhadores aqui do laboratório. Pessoal muito compenetrado aqui. Estão conversando de alguma coisa. Alguma... Sei lá. Algum experimento novo, será? Ei, meus amigos chegaram aqui também. Bom, vocês estão... Eu estou encontrando... Eu estou ficando para trás, né? Vocês estão chegando muito rápido. A Milena está dizendo aqui, ó. Isso é muito chato. Tomara que exploda. O que é isso, Milena? Você está muito brava, hein? O que é que há? Se explodir, você vai morrer também. Maria. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui sou eu. Maria, você é aquele diamante? Como assim? Oh, que fofo. A Maria disse. E o Ronaldo está dizendo. Como vou conquistá-la? Meu filho? Não sei, cara. Só sei que eu acho que... Esse carinha aqui, ele está... É o Carlos, né? O Carlos está ganhando. Ele já fez um galanteio aqui para a Maria, chamando ela de diamante. Bom, vamos ficar atentos aqui. O Ricardo está falando aqui. Aqui é onde vem aqueles minérios. Estão separar... O quê? Então, separamos radioativos de não radioativos. Hum, muito bem. Ok. Continuando. Bom, mais uma sala aqui. Maria, você parece aquele plutônio. Hum, 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 hum. Cara. Ronaldo, você não fez... Não fez aqui o galanteio certo, cara. Olha só. Ela não gosta de coisas verdes. Haha. Se ferrou. Aqui é onde eles pegam o plutônio e o urânio para modelar. Olha que bacana, gente. A esteira ali, olha. Os plutônios passando. Show de bola. Então, agora vamos continuar a nossa excursão. Opa. O que a galera está falando? Ah, estão aqui atentos ao que o Ricardo está falando. Vamos ver aqui. O Robson está dizendo. Vou dar uma olhadinha na sala passada porque eu não entendi muito bem. Então, vai lá, cara. Vai lá. E você, Ronaldo? Vou com o Robson. E eu aqui, né? O Carlos, né? Então, vou com você, senhor. Vou com o meu namorado comprar algo. Para comer. A Milena disse. Maria está falando o quê? Vou ao banheiro. João está dizendo. Vou comprar um doce de abóbora para minha namorada. Adoro doce de abóbora, cara. E vamos olhar aqui o que o Ricardo, nosso instrutor aqui e guia, né? Está dizendo. Bom, agora é a hora do descanso. Quem quiser fazer alguma outra coisa, pode fazer. Mas quem quiser vir comigo, há uma sala não muito importante. Pode vir, né? Então, a sala não muito importante. Só o Carlos foi. Então, eu também. Estou indo lá. Vamos lá com o Carlos. Vamos lá, vamos lá. Opa. Check point. O Ricardo está dizendo aqui. Então, tem dois líquidos. Ai, meu Deus. Um que não pode ser misturado com radiação e outro que pode. Pise no botão e verá que irá para o líquido certo. Ai, o Carlos disse. Claro. Ok. Beleza. Apenas quando eu pisar no botão, a gente tem que passar aqui. Muito bem. Vamos marcar um check point. A coisa está ficando quente aqui, hein? O que houve? Cadê meus amigos? E o instrutor? Tem que encontrá-los. Mas tem radiação em toda parte. Meu Deus. É agora que eu vou morrer. Ou não, né? Ai, 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 ai. Marca, 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 marca. Eu não sei se marcou, cara. Eu acho que marcou sim. Marcou, beleza. Cara, como é que eu vou subir nisso? Você é doido, cara? Tem radiação para tudo. Qualquer lugar, mano. Aí, desníveis aqui. Oh, my God. Ah, não. Eu vou morrer. Não, eu sabia que eu ia morrer, cara. Sabia. Como eu vou subir nisso? Fala para mim. Diz para mim. Me dá uma dica. Pisa no botão quando terminar. Isso aí foi da outra parte. Ai, eu acho que eu marquei o check point, né? Eu espero. Puts. Muito bem. O check point foi marcado. E agora a gente tem que passar aqui de alguma forma. Com muito cuidado para não se queimar e nem ficar radioativo. Ai, meu Deus. Ai, me queimei. Foi um pouquinho só. Fui, morri. Puxa vida. Ainda bem que tinha check point. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar. Ai, meu. Eu vou morrer de novo? Não acredito. Ai, eu acho que eu estou perdendo vida, cara. Eu acho que eu não vou suportar. Ai, ai, ai. Estou morrendo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que eu vou conseguir. Consegui. Muito bem. Que legal. Chegamos aqui no outro lugar aqui. Essa fábrica está louca, hein? Columelos. Por que tem columelos aqui? Eles fazem eu pular mais alto. A radiação foi longe demais. Ok. Vamos lá. E morri. Ah, que pena. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Marquei. Muito bem. Morri. Mas eu consegui passar. Ok, Padinho. Conseguimos. E agora? Para onde a gente vai? Vamos ler aqui. Instrutor, precisamos achar os outros e a saída. Olha aqui. O cara está falando. Socorro. Ica. O cara está todo queimado. O que aconteceu? Ai, cogumelos? Sim. Olha, você pode pular nele. E você pula mais alto. Muito bem. Vamos pular. Beleza. Muito bem. Pulamos aqui. E vamos marcar um checkpoint aqui. Porque pelo jeito a coisa vai ser tensa. Olha lá. Já me queimei. Já me queimei. Vou morrer. Quer ver? Ih, morri. Mas ainda bem que tinha um checkpoint. Ui, nossa. Pulei errado, cara. Ai, que saco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ixi, aqui é tenso, hein? Pronto. Consegui. Para onde eu vou agora? Nossa, pandinho. Você acha que eu vou conseguir? Consegui. Ah, não. Vai, pula aqui. Pula aqui. Marca, marca, marca. Marcou. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. Tá, agora vamos para onde, pandinho? Mano, esse teu mapa é louco, cara. Nossa, cara. Você é muito criativo, cara. Consegui. Ai, meu Deus. Ih, veneno. Vai, 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 vai. Não caia. Por favor, não caia. Dá licença, pandinho. Marcou. Beleza. E agora? Ui, consegui. Vamos lá. Ah, não. Ah, não. Ai, Deus. Ainda bem que tinha checkpoint ali. Tá, vamos lá. Ok. Bonitinho. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Beleza. Ah, me queimei. Cacetada. Morri, quer ver? Foi. Ai, meu Deus do céu. Eu mereço esses mapas loucos de Kogama. Ai, ai. Não sei que... Ah, não, caraca. Eu tinha que vir fogo, cara. Eu sei. Ah, olha só. Eu encosto naquela bodega. Não tem como, cara. Não tem como, cara. Tinha que ter um checkpoint aqui. Tinha que ter um checkpoint aqui. Ufa, vamos ver se eu vou conseguir. Ai, meu Deus. Isso aqui escorrega. Ok. Ah, meu Deus. Eu vou cair. Tem que cair o checkpoint. Peraí. Consegui. Ufa. Consegui. Aleluia. Eu consegui. Muito bem. Tá. Checkpoint. Mas ainda não terminou. Ainda não terminou. Terminou. Tchau. 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 Tchau.